Te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara de cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara de cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Deus me livre de amar Mas eu te amo E amar foi um erro Foi um erro Foi um erro Foi um erro de amar Que faz feliz Que faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar Foi um erro Foi um erro Foi um erro Foi um erro De amar Mas eu erro Outra vez Se acaso precisar Por você Por você Não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei no seu lugar Fui revisando nosso amor passo a passo Em pensamento eu ainda pude ter Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois, depois Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou Pra mim Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade Só a saudade encontrei no seu lugar Fui revisando nosso amor Fui revisando nosso amor passo a passo Fui revisando nosso amor E que tudo acabou E que tudo acabou Fui revisando nosso amor Mas é impossível sim Você marcou Pra mim Mas é impossível sim Você marcou Pra mim Mas é impossível sim A gente tem brigado tanto Por que não parar de vez com essa bobagem De viver com cenas de ciúme De viver com cenas de ciúme Pois a cada briga Move um pouco a paixão Há quem diga que amar de verdade É não ser preciso Nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor A gente tomar juízo De olhar ao redor Abra um sorriso pra mim Porque chorar separados É muito pior Eu te proponho fazemos O amor mais bonito De todo o universo Honrosas e versos Amor de sonho e desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer Te amo, te amo A gente tem brigado tanto Por que não parar de vez com essa bobagem De viver com cenas de ciúme De viver com cenas de ciúme Pois a cada briga Morre um pouco a paixão Há quem diga que amar de verdade É não ser preciso Nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor Daqui pra frente é melhor A gente tomar juízo E olhar ao redor Abra um sorriso pra mim Porque chorar separados É muito pior Eu te proponho fazemos O amor mais bonito De todo o universo Honrosas e versos Amor de sonho e desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Eu te proponho fazemos O amor mais bonito De todo o universo Honrosas e versos Amor de sonho e desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Ti amo, te amo Tchau, tchau, tchau Gras Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiro o sentido, só penso em você Lembro aquele amor da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras vindas com emoção Suas doces palavras vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Pela magia bonita que vem de você Sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras vindas com emoção Suas doces palavras vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia Ao receber o convite do seu casamento Desmoronou meu castelo de sonhos ao vento Não pude crer que de você partiu esta maldade Será que esqueceu quem te ama sou eu? Meu amor é verdade Eu lhe perdoo Porque sei que seu pai é o culpado Pois ele foi Sempre contra o nosso noivado E deu sua mão Para outro no gesto apressado Para não permitir Que você fosse ser Mais feliz a meu lado Sem seu amor Sou o homem mais pobre da terra Sem carinho a vida se encerra Sem seus beijos não posso viver Por seu amor Nesta vida é tudo que quero Acredite meu bem Sou sincero Sem você sou capaz de morrer Sem seu amor Sou o homem mais pobre Sou o homem mais pobre da terra Sem carinho a vida se encerra Sem seus beijos não posso viver Sem seus beijos não posso viver Por seu amor Te dou o meu amor por toda a vida Não é só um momento de prazer Não é só um momento de prazer Por que que você faz assim comigo Sabendo que eu não posso te esquecer Eu sempre sofro assim Eu sempre sofro assim Porque te amo Desejo e vou tentar te merecer Você me faz mais forte Minha paz Por tudo isso Eu te amo mais e mais Basta só você voltar pra mim Todo meu amor vai encontrar Pra te dar carinho Te fazer feliz Meu coração não cansa de esperar Basta só você voltar pra mim Basta só você voltar pra mim E meus olhos vão te confessar A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar Eu sei que sofro assim Porque te amo Desejo e vou tentar te merecer Desejo e vou tentar te merecer Você me faz mais forte Você me faz mais forte Minha paz Por tudo isso Eu te amo mais e mais Basta só você voltar pra mim Basta só você voltar pra mim E meus olhos vão te confessar E meus olhos vão te confessar A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar Tá nervoso? Vai pescar Fica fria Não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria Bota as coisas no lugar Dinheiro pouco e tanta coisa pra pagar Desempregado, doidinho pra trabalhar Fila pra tudo, tem fila até pra mijar Isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Mulher brigando, falta carne na panela Se tá faltando, tem que dar ração pra ela Saco vazio, nunca que parou de pé Também cheio ela não viu, coitada dessa mulher Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Trânsito lento, carro nem sai do lugar Tem um maluco buzinando sem parar O sol rachando, carro quente pra chuchu Pobre vida e se ferrando Nasceu pra tomar, carro nem sai do lugar Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Dizem que a vida está boa E a coisa está melhorando Que mentira esfarrapada Que piada estão contando Eu saí pra fazer compras Mas o preço já subiu Quando abri minha cadeira O negócio sucumbiu Sucumbiu, sucumbiu O negócio sucumbiu Sucumbiu, sucumbiu O negócio sucumbiu Pra mostrar que a vida é dura Pra gente ganhar o pão Vou contar o que aconteceu Numa festa de peão O povo estava animado Quando a ponteira se abriu O cowboy beijou a arena E o negócio sucumbiu Sucumbiu, sucumbiu O negócio sucumbiu Sucumbiu, sucumbiu O negócio sucumbiu Pra esquecer os meus problemas Eu me amparo no amor Pra esquecer que quando esfria Tô com pouco cobertor Eu estava no escuro Eu estava no escuro Eu estava no escuro Da varanda o velho viu O negócio sucumbiu Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa malucao Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carrapicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor, carrapicho, eu não quero mais Ela passa o dia inteiro tentando me achar Não há vento, pipi, pipi do meu celular Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral Mas ela enche de recados minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, garra, bicho, eu não quero mais Chego em casa, já começa o meu pesadelo Ela parece uma matraca, fala pelos cotudeiros Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, garra, bicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, garra, bicho, eu não quero mais 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 Desprezei meu orgulho Em momentos talvez Te abracei, beijei Mas não acreditei Que estava amado As palavras vazias Nasceram do nada Não costumo perder Pois eu penso calado Não é de mim Te humilhar assim Já esquecestes Momentos felizes O cigarro pôs do outro Os sugestos tão loucos O teu olhar no meu As palavras não me dita Sabe você Que eu quero sentir Te cobrir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu vou ter de prazer Já esquecestes Momentos felizes Momentos felizes O cigarro pôs do outro Sabe você Sabe você Que eu quero sentir Te cobrir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu vou ter de prazer Sabe você Que eu quero sentir Te cobrir de carinho Te envolver em meus braços Minha vida se resume Em um resto de ciúme Que ainda sinto Que ainda sinto por você Me causou tanto desgosto Mas quando eu vejo seu rosto Chego até a agradecer É uma dor de cotovelo Que me leva ao desespero É uma grande sensação Dolorida ao extremo Pois o que nós dois vivemos Tem raiz no coração Digo que já não te quero Falo que pra me moveu Que você foi meu atraso Que você foi só um caso De amor que aconteceu Mas se passa e beija alguém Com você a conversar Nessa hora eu não aguento Pois eu sinto aqui por dentro O ciúme de matar Minha vida está presa Num punhado de tristeza Por amar quem não me quer Em resumo estou grudado Na parede do meu quarto Num retrato de mulher Você sabe muito bem Que você é esse alguém Que não me deixa dormir Que me prende sem corrente Tanto é que mesmo ausente Não consigo te trair Digo que já não te quero Falo que pra me moveu Que você foi meu atraso Que você foi só um caso De amor que aconteceu Mas se passa e beija alguém Com você a conversar Nessa hora eu não aguento Pois eu sinto aqui por dentro Um ciúme de matar Que você foi meu atraso Olha o que a gente está fazendo Você só me acusa e eu te ofendo Olha, eu quis te dar felicidade Está na hora da verdade De sentar pra conversar Olha, tudo isso é só virraça Você diz por onde passa Que eu não soube te amar Você só me condena E faz acusações Inventa mil razões pra me culpar Pare de falar e pense em mim Sabe que entre nós não foi assim Olha que por isso eu já chorei Sabe que entre nós só eu amei Eu não soube te amar Olha, tudo isso é só virraça Você diz por onde passa Que eu não soube te amar Você só me condena E faz acusações Inventa mil razões pra me culpar Pare de falar e pense em mim Sabe que entre nós Sabe que entre nós não foi assim Olha que por isso eu já chorei Olha que por isso eu já chorei Sabe que entre nós só eu amei Pare que entre nós só eu amei Pare de falar e pense em mim Pare de falar e pense em mim Sabe que entre nós não foi assim Olha que por isso eu já chorei Olha que por isso eu já chorei Sabe que entre nós só eu amei Quero passar o meu tempo Em seus braços querida Sonho três vezes por noite Que está a meu lado Assim acordo tão triste São sonhos da vida Mas meu desejo ainda Ferei realizado Tenho uma imensa vontade De ser seu bem Ver nossas louvas juntinhas Secando ao sol Sentir em mim seu calor E aquecê-la também Ver nossos corpos Embaixo do mesmo lençol Quando você ressonar Quero ouvir na penumbra Quando você se banhar e cantar Quero ouvir E quando se aproximar Quero ver sua sombra Em nossa cama deitado Fingindo dormir Tenho uma imensa vontade De ser seu bem Ver nossas louvas juntinhas Secando ao sol Sentir em mim seu calor Sentir em mim seu calor E aquecê-la também Ver nossos corpos Embaixo do mesmo lençol Quando a gente perde um grande amor Fica magoado Fica magoado Cheio de dor Sem rumo na vida A cabeça cheia de confusão Pra curar a raiva do coração Corre pra bebida Quando a gente perde um grande amor Quando a gente perde a mulher querida Não dá branda de cabeça erguida Principalmente se o motivo é o outro bem Quando a gente dança e perde o compasso Quebra a cabeça e sai de baixo Meu Deus que sufoco É tô de louco É tô de louco Perder a alguém Não tem quem não chora Macho nessa hora Vira bebê Chama pela mãe Pede pra morrer Liga na cabeça Solidão no peito Não tem quem não toma Um porre de cerveja E quem não ouve Moda sertaneja Moda bebida E mulher bandida Ninguém dá jeito Quando a gente perde a mulher querida Não dá branda de cabeça erguida Principalmente se o motivo é o outro bem Quando a gente dança e perde o compasso Quebra a cabeça e sai de baixo Meu Deus que sufoco É tô de louco Perder a alguém Não tem quem não chora Macho nessa hora Vira bebê Chama pela mãe Pede pra morrer Liga na cabeça Solidão no peito Não tem quem não toma Um porre de cerveja E quem não ouve Moda sertaneja Moda bebida Ai mulher bandida Ninguém dá jeito Outra vez nós dois brigando Outra vez nos machucamos Outra vez nos machucamos Sem ninguém pra paz igual Coração se arrependeu Dói no meu e dói no seu Sem ninguém pra paz igual Você manda um amigo Você manda um amigo pra tentar falar comigo Tá sofrendo e quer perdão Também fico atrás dos outros Procurando o peito louco Nossa reconciliação A paz igual A paz igual não tem ninguém pra paz igual Dois malucos pra amar Mas com frescura pra dizer A paz igual Não tem ninguém pra paz igual Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você Outra vez nós dois brigamos Outra vez nos machucamos Sem ninguém pra paz igual Coração se arrependeu Dói no meu e dói no seu Sem ninguém pra paz igual Você manda um amigo Pra tentar falar comigo Tá sofrendo e quer perdão Também fico atrás dos outros Procurando o peito louco Nossa reconciliação A paz igual não tem ninguém pra paz igual Dois malucos pra amar Mas com frescura pra dizer A paz igual não tem ninguém pra paz igual Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você A paz igual A paz igual não tem ninguém pra paz igual Dois malucos pra amar Mas com frescura pra dizer A paz igual não tem ninguém pra paz igual Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você Como esquecer o amor Depois que se conhece Sem te encontrar Sem te olhar Tudo escurece Como esquecer você Depois de te amar Você é brilho É um colírio Pro meu olhar Pinga, pinga Vai pingando Dia e noite Vinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga Vai pingando Meu colírio É olhar nos olhos seus Pinga, pinga, vai pingando, dia e noite pinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga, vai pingando, meu colinho é olhar nos olhos seus Basta pra mim te ver, passo a enxergar melhor A noite é clara e se compara à luz do sol Mas se você não vem, quase não vejo nada Manhã sombria, durante o dia, é madrugada Pinga, pinga, vai pingando, dia e noite pinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga, vai pingando, meu colinho é olhar nos olhos seus Pinga, pinga, vai pingando, dia e noite pinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga, vai pingando, meu colinho é olhar nos olhos seus Pinga, pinga, vai pingando, dia e noite pinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga, vai pingando, meu colinho é olhar nos olhos seus Pinga, pinga, vai pingando, dia e noite pinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga, vai pinga, vai pingando, meu colinho é olhar nos olhos seus Pinga, pinga, vai 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 pinga Volte logo, não suporto Essa distância de você Sem você não viverei Todo amor desse mundo Só pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, 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 oh Sem você não viverei Todo amor desse mundo Só pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, 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 oh E eu e eu e eu e � Sem você não viverei Todo amor desse mundo Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria nos seus braços Meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Apaixonado por você Dessa vez o trem pegou Eu fui seguindo a sua trilha E caí numa armadilha Eu tô preso pelo seu amor Apaixonado por você Dessa vez não vai ter jeito não Quando me beija e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriado o coração Ai, ai, ai E o amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor dessa menina Completou o sonho meu Apaixonado por você Apaixonado por você Eu fui seguindo a sua trilha E caí numa armadilha Tô preso pelo seu amor Apaixonado por você Apaixonado por você Vivo cantando essa canção Sou feliz Sou feliz é desse jeito Com essa paixão no peito E muito amor no coração Ai, 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 ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor dessa menina Completou o sonho meu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor dessa menina Completou o sonho meu Quem viajou Num grande amor Sabe que esta é a melhor viagem Quem já viveu Compreendeu Que no amor Sempre tem passagem Meu beijo vai Na direção Vai pelas ruas Feito um automóvel Sinal aberto Acelera o pensamento A voltar meus sentimentos A soltar os feios Nas avenidas Nas avenidas Desse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou me levando Nesta estrada Entre abraços Beijos e paixões Nas avenidas Desse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou trafegando Sem parada Sou viajante Dessa emoção O teu amor Vai me levar Tenho certeza Vou chegar mais longe Dizei veloz Quando arranquei Passei por hora Um coração amante Envenenei Cantei pneu Segui a reta Pista dos desejos Sinalizei Faróis E até bucina Teu calor me ilumina Disparado 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 Nas avenidas Desse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou me levando Nesta estrada Entre abraços Beijos E paixões Nas avenidas Desse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou trafegando Sem parada Sou viajante Dessa emoção Nas avenidas Desse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou me levando Nesta estrada Toda estrada Que eu conheço Vai pra lá E vem pra cá É a estrada do amor As vezes fico pensando Por que tem que ser assim Gostar tanto de alguém Que sequer lembra de mim É um viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Toda estrada Que eu conheço Vai pra lá E vem pra cá Só a estrada Do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol E nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só a saudade sua Paixão Enquanto tem fogo Queima doce Feito mel O maçã vai desenhando Dois corações pelo céu Nossa paixão Foi assim Sentimento que queimou Até se acabar em cinzas Apagando o nosso amor Toda estrada Que eu conheço Vai pra lá E vem pra cá Só a estrada Do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol E nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só a saudade sua Quero ouvir Toda estrada Que eu conheço Vai pra lá E vem pra cá Só a estrada Do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol E nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só a saudade sua Valeu galera! Hoje tem festa e muita animação Vem no meu rastro que o baile vai ser bom Moçada esperta e quem não for doente Vai dar um nó no rabo da serpente A moda canta e lá de neste fio Faz até bugio Vim dançar com a gente A moda canta e lá de neste fio Faz até bugio Vim dançar com a gente É um piseiro só É um piseiro só Vou pra galera Arrastar o pé sem dó É um piseiro só É um piseiro só Molhando a goela eu amanheço no forró É um piseiro só É um piseiro só Vou pra galera Arrastar o pé sem dó É um piseiro só É um piseiro só Molhando a goela eu amanheço no forró Não tem rosto para o sertanejo Até no lanço de sapé põe azulejo Sanfona de namoro com a rabeca A banda toca e a gente sapeca Um calde bom na mão do sanfoneiro Faz um piseiro levado da breca Um calde bom na mão do sanfoneiro Faz um piseiro levado da breca É um piseiro só, é um piseiro só Vou pra galera arrastar o pé sem dó É um piseiro só, é um piseiro só Molhando a goela eu amanheço no forró É um piseiro só, é um piseiro só Vou pra galera arrastar o pé sem dó É um piseiro só, é um piseiro só Molhando a goela eu amanheço no forró É um piseiro só, é um piseiro só Vou pra galera arrastar o pé sem dó É um piseiro só, é um piseiro só Molhando a goela eu amanheço no forró Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo o amor que eu pedi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Nem o todo amor do mundo, ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Eu agora estou vivendo o amor que eu pedi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Nessa casa ninguém chora Nem o todo amor do mundo, ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Se for a saudade manda embora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Se for a saudade manda embora Vitas que se acabam a sorrir Luzes que se acabam a sorrir Luzes que se acabam nada mais É sonhar em vão tentar aos outros iludir Se o que se for a saudade manda embora Se o que se foi Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se acabam a sorrir Luzes que se acabam a sorrir Luzes que se acabam nada mais Para questionar o que passou Lamentar perdidas, ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá Em outros corações Nessa noite eu acelero meu carro E a chuva está caindo Vejo alguém me acenando na calçada E te vejo então sorrindo O meu pensamento voa para longe Quando nós nos conhecemos Era numa noite quase igual a essa Que um grande amor vivemos Eu ergui bandeira a dois e no momento Nós seguimos sem destino Te emprestei meu paletom para se enxugar E a chuva agora se dá caindo Parecia a mesma cena de um passado Que voltava lentamente Eu fossei o mesmo carro em que um dia Nos amamos loucamente Táxi 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 Em que um dia eu me conheci Táxi E nesse mesmo táxi Eu te perdi Por acaso e por capricho do destino Te encontro Te encontro novamente Te encontro novamente Eu sinto em você a doce amante O mesmo amor de antigamente Olho no retrovisor do meu passado E me vejo te abraçando E no banco reclinado Do presente Nossos corpos se juntando Eu ergui bandeira a dois e no momento Nós seguimos sem destino Te emprestei meu paletom para se enxugar E a chuva agora se dá caindo Parecia a mesma cena de um passado Que voltava lentamente Eu fossei o mesmo carro em que um dia Nos amamos loucamente Táxi 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 Em que um dia eu me conheci Táxi Táxi E nesse mesmo táxi Eu te perdi Táxi 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 Em que um dia eu me conheci Táxi 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 Aqui chove saudade, chove paixão Enquanto lá fora o vento assobia Aqui venta agonia no meu coração Faz lembrar daquele tempo, amor Que eu tinha o seu calor E o melhor beijo era meu Olhando a chuva lá fora Nos pingos pareço te ver Eu corro de encontro com a chuva E não vejo você Chuva que cai Chuva não vai Sem trazer o rosto dela Na chuva pra mim Chuva que cai Chuva não vai Se eu não posso vê-la de outro jeito Então que seja assim Faz lembrar daquele tempo, amor Que eu tinha o seu calor E o melhor beijo era meu Olhando a chuva lá fora Nos pingos pareço te ver Eu corro de encontro com a chuva E não vejo você Chuva que cai Chuva que cai Chuva não vai Sem trazer o rosto dela Na chuva pra mim Chuva que cai Chuva não vai Se eu não posso vê-la de outro jeito Então que seja assim Chuva que cai Chuva não vai Sem trazer o rosto dela Na chuva pra mim Chuva que cai Chuva não vai Se o azul do céu escurecer E a alegria da terra Femecer Não importa Querida Viverei O nosso amor Se tu és o sol dos dias meus Se tu és o sol dos dias meus Se Deus beijo sempre forei meu Não importa Querida Querida O amargor das dores desta vida Um punhado Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E a teus pés esparramar Não importam os amigos Não importam os amigos Risos, crenças e castigos Quero apenas te adorar Quero apenas te adorar Se o destino Se o destino Então nos separar E a morte Devia te buscar Devia te buscar E do sonho E do sonho Nada mais restar No milagre supremo Deus fará no céu te encontrar No milagre supremo Deus fará no céu te encontrar Não me venha agora Jogando indiretas Jogando indiretas Pra me convencer E nem mais tentar Salvar as aparências Para disfarçar Eu que já fiz tudo O que era possível Pra te compreender Você todo o tempo Procurando um jeito De me magoar Todos já comentam Que depois que eu saio Para trabalhar Logo em seguida Logo em seguida Você também sai Pra onde eu não sei Quando chego Quando chego em casa Cansado Ansioso Vou te procurar Você vira um rosto Eu sinto Eu sinto Inveja dos casais Que vivem numa boa Vou mudar Vou mudar meu rumo Fazer minha vida Em outro lugar Eu sinto Eu sinto Inveja dos casais Que vivem numa boa Eu sinto Inveja dos casais Que vivem numa boa Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Fazer minha vida Em outro lugar Vou mudar meu rumo Fazer minha vida Você abordou o meu mundo E mudou minha vida Veio não sei bem de onde Só sei que me fez amar Senti o perigo por perto Vi o futuro incerto Mesmo assim mergulhei de cabeça E deixei me levar Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só Deus eu sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida De mão beijada Eu não sei como pude amar do mundo Suas histórias confusas e inconvincentes Mostravam vestígios tão claros De uma decepção Eu devia ter posto em tempo Um freio nos meus sentimentos E enxergar que eu estava por fora do seu coração Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só Deus eu lhe dar Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida De mão beijada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só Deus eu sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida De mão beijada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada E aí Obrigado.